E fala amigos e fãs, beleza? Tá ruim o som, né? E agora, como é que tá? Bem melhor, né? Então fala amigos e fãs, seja bem-vindo ao canal do Midnin E vamos de um tutorial de como usar o plugin Expander Junto com o Noise Suppression Que é o novo plugin de áudio, filtro de áudio Do Streamlabs OBS e do OBS também E vou explicar pra vocês hoje como fazer funcionar O que eu já posso adiantar pra vocês é que Com esse novo plugin Expander Você vai poder ter todo o barulho de fundo Retirado Com um pouquinho de compressão da sua voz Mas será muito, muito bem-vindo Pra sua qualidade de áudio Na hora da sua live ou da sua gravação Bora conferir como é que funciona Eu já tinha feito outro vídeo de como configurar Seus filtros de áudio, cenas e sources Então eu vou deixar o link deles aqui na descrição Eu utilizava o Noise Suppression junto com o Noise Gate E não é o que eu uso mais Eu troquei o Noise Gate pelo Expander O Expander por si só já deveria fazer o trabalho Completo de supressão e retirada de ruído Mas eu prefiro fazer em duas etapas Com o Noise Suppression e o Expander Mas fica a seu critério Lembrando que galera É muito teste, beleza? Você vai gravando Vai mexendo os decibéis Vai mexendo na compressão E você vai chegar a um valor Os números que fazem sentido Com o barulho de background da sua casa Da sua residência Você tem ventilador correndo atrás Ar-condicionado Não sei, obra Algumas coisas que vão influenciar nos valores Beleza? E como que eu fiz isso? Primeiramente Vamos ligar os barulhos Este é o barulho que está rolando hoje aqui em casa Vocês podem ouvir meu mouse Eu passando a mão no mousepad O ventilador que está ligado em mim Então o que eu faço é Você monitora a barra de microfone que está ao lado Estão todos vendo aqui na direita? Está vendo que ela está ativa E você liga o noise suppression Com o valor que você acha Que você vai encontrar Que é um valor que vai quase retirar todo o ruído Beleza? Está aceitável Menos 34 decibéis E agora vamos para o expander O expander é um pouquinho mais complicadinho Mas dá para vocês entenderem de boa Deixa eu jogar para cima aqui Sem tirar a minha cara Diminuir um pouco esta janela E jogar para cima Bom, dá para ver a janela normal E dá para ver a barra de microfone sendo ativa ali na direita Então vamos lá O preset você vai querer usar o expander A outra opção seria noise gate Que não é o que a gente vai querer usar Para 2019 o expander é uma melhor opção Então o que significa esse ratio? Esse ratio trabalha junto com o campo de baixo Threshold em decibéis Eu botei o mesmo valor De 34 Que é igual ao bionose suppression Então Quando o valor O som que o microfone está captando For até 34 decibéis Ele vai utilizar esse ratio Ele vai pegar essa onda sonora E vai comprimir ela 4 vezes Então é tipo como ele estivesse diminuindo Todo o barulho ao redor 4 vezes Tem que lembrar que sua voz tem que estar mais alta Do que o threshold E que o barulho tem que estar Abaixo dos 34 Ou muito perto dele Então por isso que eu falo Que é um jogo de brincar com os números Então Lembre-se disso É muito teste O meu ainda não está perfeito Mas estou trazendo para vocês aqui E ao longo do tempo Eu vou mexendo E o dia que estiver perfeito Acho que nunca estará mais Porque os barulhos de fundo variam Mas isso é um guia que já dá Perfeita noção do que pode acontecer De como deve ser feito Então eu vou ligar O barulho Cessa totalmente Meu microfone não faz mais barulho Beleza A barra está imóvel Quando eu não falo Posso clicar no mouse Posso passar a mão no mousepad aqui Como eu estava pegando antes Então este é o procedimento Eu igualei o noise suppression Com o expander Beleza? O ataque Release Vocês não precisam mexer Isso é coisa de gate E o valor padrão dele Já é bem satisfatório O ratio Como eu estava falando antes O ideal é você Deixá-lo entre 4 e 5 Eu deixei em 4 Que foi o valor que me atendeu Não precisei colocar o 5 E o threshold Eu botei Igual o noise suppression O output gain Não precisa Você não quer ter ganho do microfone Você não quer Aumentar a sua voz Automaticamente Então o ideal é deixá-lo em 0 Beleza? E a detecção é RMS mesmo Isso Já vai fazer Remover muita coisa Do seu background Do seu ruído Não vai retirar tudo, galera Isso é impossível Você filtrar com alta qualidade Em real time Em tempo real Você não consegue fazer isso De forma perfeita Vocês que talvez Fazem o upload de vídeos no YouTube Que tem copyright Que ele pede para tirar uma música Você vê que É um algoritmo Que demora o processamento E mesmo assim Não fica perfeito Porque ele dá uma comprimida Na sua voz ainda Quando ele tira a faixa De áudio De fundo Então Sim Pense sempre que você Quer fazer O melhor Mas não dá para ser perfeito Beleza? Uma coisa que eu gostaria De adicionar É que agora tem Um outro plugin De áudio Que se chama Limiter Ele não está ligado No momento Mas o que consiste É Ele tem um Threshold Que seria O máximo volume Que seu microfone Vai entregar Um áudio Por exemplo Isso é muito bom Para não ter aqueles Picos de De volume De som De surpresa Tipo Cai alguma coisa Perto do seu microfone Não sei Alguém dá um grito De estar assustado E isso pode incomodar muito O ouvido Do Do inscrito Do Do viewer Da pessoa que está assistindo Então O ideal É colocar Entre menos 4 E menos 1 decibéis Vamos ligar aqui E agora Mesmo se eu Gritar aqui Ou bater palma O volume Não vai passar De menos 1 Então não vai incomodar Absurdamente Vamos bater uma palma O máximo de volume Foi menos 1 E ultrapassaria Facilmente Se eu Não tivesse Esse plugin ligado Beleza? Eu recomendo muito Fazer Essa triplet Noise suppression Expander E limiter Lembrando que eu vou fazer Agora Outro teste rápido Eu vou desligar Todos Para vocês verem O barulho De fora Esse é o barulho Natural Da minha casa Neste momento Para vocês verem Como funciona Bem Beleza Lembrando agora Eu fui logo direto Para os plugins Eu não coloquei Como adicioná-los E tudo mais Então vamos rapidamente Eu imagino que vocês Já saibam disso Pelos meus outros vídeos Mas vamos lá Quando você está No Streamlabs OBS Ou no OBS Você tem A parte da direita Que é o mixer Que você tem Todos os seus canais De áudio Eu tenho meu microfone Está aqui Yeti Stereo Microphone Você clica na engrenagem dele Filtros E abre A tela Você pode Adicionar os filtros Ou removê-los Que era a tela Que eu estava dando a explicação Anteriormente no vídeo Você clica no mais Você tem Uma gama De filtros Beleza Você escolhe o Noise Suppression Configura Clica no mais novamente Clica no Limiter Depois clica no mais novamente Expander Configura É super Super simples Não tem mistério Por isso que eu dei uma pulada nisso Tranquilo galera E por hoje é só nesse vídeo De como configurar o Expander O Seria a melhor configuração Para 2019 Que você pode fazer com os plugins Do OBS Ou do Streamlabs OBS Você não precisa instalar nada Esses três plugins Já são Padrão Desses dois programas De Streaming Então é só Clicar no seu microfone Adicioná-los Mexer bastante Para configurar Decentemente E depois Dar um boost Na sua live Melhorar bastante A qualidade da voz Beleza Então é isso galera Muito obrigado Para todo mundo que assistiu Lembrando Que eu cheguei Nas quatro mil horas De Youtube De vídeos assistidos Então todo vídeo Agora que eu fizer É capaz de girar receita Então se vocês Gostarem do vídeo Deixa o like Compartilha com os amigos E é isso Assinar o canal Obviamente Valeu Até mais